Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui de maneira rápida. Então sem mais delongas, vamos nessa! Como todos vocês já sabem, uma das rivalidades mais apimentadas do momento vem sendo a de Rusev com Randy Orton. E para um novo confronto entre eles dois no Hell and Cell, a WWE pode estar planejando fazer uma estipulação especial. É especulado que no próximo SmackDown Live os dois anunciem que irão fazer um combate Last Man Standing. Como muitos de vocês já sabem, um dos principais golpes da história da WWE é o Walls of Jericho, também conhecido como as Muralhas de Jericó. E recentemente em um combate de MMA, o lutador utilizou esse golpe de submissão para finalizar a luta. Essa notícia talvez sirva para aquele seu colega que diz que golpes de Pro Wrestling não poderiam ser utilizados em uma briga real. O ex-booker da WWE, conhecido como Vince Russo, comentou algumas coisas em seu recente podcast. Entre essas coisas se destaca o momento onde ele falou sobre a relação de Finn Balor com Triple H. Segundo Vince Russo, Triple H seguirá investindo na carreira de Finn Balor, pois o The Game tem uma grande admiração pelo corpo do Demon King. Agora basta saber se isso foi uma brincadeira ou realmente é sério. O ex-superstar da WWE e atual comentarista Corey Graves andou fazendo críticas a Enzo Amore no Twitter. Ele postou contando que o seu filho estava dançando a música de Enzo Amore e com isso ele havia falhado como pai. Mas o atual campeão Cruzeway não gostou nada desse tweet e resolveu responder à altura. O gangster postou que Corey Graves não havia falhado como pai e sim como Wester. É por isso que agora Corey Graves tem que vestir um terno e ficar sentado. Pra quem não sabe, Corey Graves hoje atua como comentarista porque na sua época de superstar ele sofreu uma grave lesão que teve que abandonar a carreira. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir no Twitter e também no Facebook, de curtir a página do Facebook e também entrar no grupo. Um abraço, até a próxima e fui!